A Chevrolet do Brasil fechou o ano com chave de ouro, lançando o Cruze Sport 6, que é a versão hatchback do modelo, que traz muita esportividade. 2016 está terminando e para a General Motors do Brasil parece ter sido um ano muito bom. Eu estou ao lado de Nelson Silveira, diretor de comunicação da montadora. Nelson, um ano realmente para você chamar de seu. Com certeza, Selma. 2016 foi o que a gente está chamando de ano da Chevrolet. Você sabe que nós estamos investindo 13 bilhões de reais no Brasil no período entre 2014 e 2019. Metade desses investimentos já foram realizados esse ano e nós lançamos 12 novos modelos no mercado, renovando praticamente toda a linha da Chevrolet. Nós também lançamos algumas tecnologias importantes, tecnologias ligadas à conectividade, como o Star, que é o anjo da guarda do motorista, com o celular no carro. Então, a gente chama isso de conectividade total, o carro dentro do seu celular e o celular dentro do seu carro. E, além disso, nós também tivemos mudanças importantes, mecânicas nos veículos, com o objetivo de atingir o máximo em eficiência energética. Nós temos hoje praticamente toda a nossa linha com selo verde do Compete e os nossos carros hoje estão entre os mais eficientes, os mais econômicos em termos de consumo de combustível do Brasil. E, com isso tudo, ou seja, atendendo o que o consumidor queria, a gente tem o prazer de conquistar a liderança de mercado com a nossa marca Chevrolet e o Onix, pelo segundo ano consecutivo, liderando as vendas no Brasil. E foi exatamente isso que vocês fizeram. Acho que vocês atenderam esse anseio do consumidor, porque há muito tempo também ele pedia uma mexida geral na Chevrolet. E a Chevrolet deu essa mexida praticamente em todos os modelos. É verdade. O mercado hoje é muito exigente. O consumidor brasileiro tem acesso a tudo o que existe em termos de design e tecnologia no mundo automotivo. Nós temos aqui praticamente todas as marcas importantes que existem no mundo competindo no mercado brasileiro. Portanto, é um dos mercados mais competitivos do mundo. E o consumidor é muito exigente. O consumidor quer novidade. O consumidor quer design, ele quer economia de combustível, mas ele quer também tecnologia de conectividade. Então, o que a Chevrolet fez foi atender o que o consumidor queria. E você partindo desde o Onix até o top de linha que nós vamos falar aqui agora, com essa conectividade, vocês realmente avançaram muito e vocês deram um passo à frente em termos das montadoras nacionais. É verdade. Hoje, realmente, o OnStar é um sistema exclusivo da GM e da Chevrolet no Brasil. Ninguém tem um sistema igual a esse. E o MyLink é um tremendo sucesso porque é um sistema de multimídia muito simples de usar e um sistema que interage com o seu celular. Ou seja, você chega dentro do carro, conecta o seu celular com o sistema multimídia e usa aquilo que tem no seu celular dentro do sistema multimídia do carro. E é isso que o consumidor quer. Ele não quer um sistema complicado de usar. Ele quer um sistema que seja fácil de usar. E o MyLink é muito intuitivo, ele é muito simples e muito fácil de usar. E isso realmente ganhou o respeito e a confiança do consumidor. Agora, falando em liderança, o Onix, dois anos seguidos na liderança do mercado. Fala um pouquinho sobre esse Onix. O que você acha que está agradando tanto o consumidor brasileiro com o Onix? Olha, o Onix, ele certamente encantou o consumidor, eu diria, por três razões básicas. Uma, porque é um carro que tem um design atraente. É um carro que agora nós acabamos de renovar, né? O carro, ele ficou mais contemporâneo ainda do que era. E é um design muito atraente. As pessoas acham o Onix bonito. E o brasileiro gosta de carro bonito, quer andar num carro bonito. O brasileiro é muito emocional em relação a carro. O segundo motivo é que o Onix tem um espaço interno que ninguém, nenhum outro carro na categoria tem. Ele é o carro com o maior espaço interno da categoria. E o consumidor brasileiro, ele quer um carro que ele possa carregar a família, enfim, carregar bagagem, poder viajar. E o Onix oferece essa característica de, além de ser bonito, ter um bom espaço interno. E, além de tudo, o terceiro ponto é a questão da conectividade. Agora, o Onix já traz OnStar e MyLink. Então, ele tem o que a gente chama de conectividade total. É um nível de conectividade que só a Chevrolet oferece no mercado. Mas não dá para se acomodar. Tanto é que vocês estão lançando o Cruze Sport 6 fechando o ano. Exatamente. Nós já tínhamos lançado o Cruze Sedan totalmente novo, 100% novo, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, em junho. Um belo carro. Obrigado, belíssimo, realmente. E agora estamos lançando a versão hatchback do Cruze, que nós chamamos de Sport 6. E que traz mais esportividade. A nossa engenharia fez uma calibração de suspensão específica para esse carro. Então, ele é um carro que tem um handling um pouco diferenciado, uma dirigibilidade um pouco diferenciada em relação ao sedã. O sedã privilegia o conforto, o Sport 6 privilegia a esportividade. Então, é um carro que certamente vai agradar o jovem, que o consumidor jovem, que tem um poder aquisitivo mais alto, que quer um carro que seja diferenciado no mercado, um carro topo de gama. E que ofereça a ele toda essa conectividade, um belo design, um espaço interno muito grande, porque ele é um dos maiores da categoria. E também essa característica de uma direção mais esportiva. Alta tecnologia e um motor com 153 cavalos de potência. Testamos e deu para brincar, hein? Que bom. E além disso, quase 25 quilos de torque. Um motor 1.4 turbo de última geração, aliado a uma transmissão também automática de seis marchas de última geração. O torque dele está 80% disponível abaixo dos 2.000 giros, o que é fantástico. Poucos carros têm essa característica. Portanto, é um carro muito gostoso, muito agradável de dirigir. Faz de 0 a 100 em 9 segundos, tá bom, né? Muito bom. Interessante. Agora, usando um jargão de competição, a GM Chevrolet aqui é a montadora C-Batida. E 2017 vem aí, mas vocês não vão se acomodar e já estão anunciando que vem um produto completamente novo. Com certeza. A nossa intenção, o nosso objetivo é continuar liderando o mercado. Nós não queremos deixar de ser número um. Queremos manter o Onix como o carro mais vendido do Brasil. Queremos manter a Chevrolet na liderança do mercado. E vamos ter, sim, claro que não vamos ter 12 novidades como tivemos esse ano. Esse ano foi um ano atípico. Nós vamos voltar para um ritmo normal, aí de 4 a 5 lançamentos. Mas nós vamos ter muitas boas novidades no mercado ano que vem. E, principalmente, um veículo 100% novo que vocês vão conhecer no ano que vem. Eu sei disso, mas o diretor de comunicação da General Motors do Brasil vai dizer alguma coisa para a Bahia. Agora, só para a gente encerrar a entrevista. Está em que segmento? Olha, está num segmento topo, né? Um segmento topo de gama que vocês vão em breve conhecer. Mas é um carro sensacional que vai mexer com o mercado. É isso aí. Então, a gente termina por aqui desejando realmente um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. E a GM está feliz da vida. Oh, 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 hein? Ah, muito bom. Feliz Natal a todos e um 2017 em grande. E aí E aí E aí E aí